Eu sinto mesmo que essa profissão, eu falo dela, perante você e o público que me ouve, é uma profissão que me enche o dia, porque eu tenho alguém a quem falar as coisas que eu aprendi, que eu estou lendo, as dúvidas que eu tenho, porque elas também entram nos processos de leitura, porque as leituras vão mexendo com a cabeça, a cabeça não fica parada, tem os movimentos que as leituras provocam. A mesma coisa as conversas, que também são formas de mexer com as ideias da gente. Então, ser professor, para qualquer área de física, matemática, química, a pessoa sempre vai precisar para que aquilo aconteça de maneira agradável, como alguma coisa que você quer dizer para os outros. E isso talvez seja a alma da profissão do professor. No caso, é uma coincidência fabulosa. A profissão é dizer o que é, e o professor é dizer, e no dizer mostra o que ele é, o que sabe dizer para as outras informações. Então, dificilmente eu queria outra profissão. Obrigado.